Galera, MC Nade, tá ligado que o rap tá na veia? Mas de vez em quando você tem que mudar, porque aqui é rap, é funk E hoje vamos lançar uma música romântica, né? Não sabe o que tem ideia? É, tudo junto misturado, é daquele jeito Reggae, funk, música romântica, tudo junto Daquele jeito ou daquele modelo? Daquele modelo! Então vamos lá, capela mesmo E o nosso aqui, o Clem, o Edson, um abraço aí É, nós estamos juntos Vamos lá, vamos começar Ai novinho, eu vou falar pra tu Que eu vou te levar pra Istambul E vai ser lá que a gente vai ficar suzu Vamos viajar pelo mundo, depois vamos pra Bangu A gente vai pro Rio de Janeiro, que você é corajosa Vamos se amar, na cidade maravilhosa A gente vai se amar, um bagulho bacana E com certeza na praia de Copacabana Pra todo mundo ver que a gente tá na pista O nosso amor vai conquistar até os turistas É isso que a gente faz, amor Eu te amo e é sem calor Oh amor, eu quero te fazer essa canção Pra você lembrar de mim naquela noite que eu liguei pra você Pra gente sair pra morar, pra namorar até o amanhecer Será se você vai aceitar vir fazer uma viagem comigo? Imagine ir pra Barcelona Imagine, amor, pra Nova York e Paraná Fazer um pedido pra gente casar Será que você vai aceitar? Quando eu tiver de joelho Amor, não faça isso O meu coração sofrer Vai estar até o dia amanhecer Tamo junto, MC Nard, MC J MC Saguinho, clama a Edson É nóis